A ideia de construir um robô nasce de uma demanda acadêmica. O mestrado profissional em administração pública da UFG possui um convênio com o Tribunal de Contas do Estado. Dentro desse conceito, nós percebemos a importância de agregar tecnologia no serviço desse pessoal. Uma dessas ideias foi a gente desenvolver um robô para ele fazer inspeções de ambientes de risco, ambientes que esses técnicos ainda não poderiam frequentar e também para a inspeção de rodovias. As rodovias têm uma série de anomalias, como, por exemplo, declividade, problemas com componentes, má composição de materiais, extensão. Então, para isso, um robô viria a ajudar sobremaneira essa equipe de engenharia do Tribunal de Contas. A convocação da equipe foi feita por meio de edital público. Em quatro meses, estudantes dos cursos de Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica e de Inteligência Artificial desenvolveram o protótipo. Isso foi um aspecto determinante, essa rapidez do projeto, porque esses alunos já tinham muita experiência em trabalhar com projetos nos seus cursos. Então, colocar eles dentro de um laboratório e depois esse projeto lançar ele já em operação foi um prazo muito rápido. Hoje nós estamos falando de quatro meses de trabalho. O robô H2 foi criado para missões de deslocamento. Este é o protótipo e tem a capacidade de carregar cerca de 200 quilos. Quando o projeto final ficar pronto, vai poder inspecionar as estruturas de rodovias. O Luiz Fernando, estudante de Engenharia de Computação, nos explica que um dos desafios foi aplicar placas-mães já programadas no robô H2. Essa parte foi muito baseada em documentação. A gente procurou na internet algumas comunidades open source que já haviam feito uma parte dessa documentação. Como cada placa é diferente uma da outra, a gente teve que fazer algumas verificações para saber qual documentação seria melhor para o nosso projeto. A inteligência artificial também está presente no projeto. Victor Emanuel, estudante do Instituto de Informática, ficou responsável pelas possíveis funções que o H2 pode ter. Desde o início, a minha participação nesse robô foi bem ampla. Então, eu trabalhei primeiramente projetando e pensando em como seria esse robô, se ele teria esteiras, se ele teria rodas, se o formato dele seria de um robô tanque, ou se ele teria um formato de plataforma que pudesse carregar cargas. Depois disso, nós começamos a desenhar e pensar mesmo como seria ele na prática, também levando em conta a melhor forma para que ele pudesse ter robustez e que ele também pudesse ser adaptado para diversas funcionalidades públicas. O envolvimento dos estudantes no projeto contribui para o aprendizado profissional no âmbito da robótica. É o que fala Henri Patrick, estudante de Engenharia Mecânica. A robótica é uma área que talvez é pouco explorada na Engenharia Mecânica, justamente por a Engenharia Mecânica não oferecer tanto contato assim com a programação. E é algo que eu tive com o Luiz e com o Guilherme. Então, é algo que me deixa mais apto a novas atividades, além de eu ter um pouco de contato com a robótica aplicada, que foi diferente um pouco do que eu vi no ensino fundamental. Desde o início, a gente não pensou em desenvolver um robô que tivesse uma atividade já pré-definida, mas sim um robô que tivesse apto a receber novos cargos, novas funções. Então, a gente planejou desenvolver um robô que é uma plataforma que está apto a ser acoplado nele sensores ou sistemas mecânicos que tornam o robô capaz de realizar trabalhos do cotidiano ou que trabalhos sejam de difícil acesso ao homem, enfim, atividades das mais variadas possíveis.